Quando eu preciso, chamo por ele, ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus lá da glória, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não, não tem tempestade, que ele não acalme, ele não alcança, alegre a minha alma, esse eu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisa, chame por ele, ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você, seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus lá da glória, esse Deus lá da glória, esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não, não tem tempestade, não tem tempestade, que ele não acalme, ele não alcança, alegre a minha alma, ele não alcança, alegre a minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus lá da glória, esse Deus lá da glória, esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não, não tem tempestade, não tem tempestade, que ele não acalme, ele não alcança, alegre a minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, 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 é Jesus, é Jesus, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar.